Índias. Bora, doze horas e mais doze minutos, informações do Palmeiras pra você. Qual é o Palmeiras que estará pela proa? Qual é o Palmeiras que neste momento só tem o Campeonato Brasileiro como único objetivo? Qual é o Abel Ferreira que estará no seu fronte? Será o Abel equilibrado, vencedor, melhor técnico em atividade aqui no futebol brasileiro ou um Abel desequilibrado por estar fora em pleno mês de agosto de campeonatos importantes como Copa do Brasil e Copa Libertadores da América. Algo que jamais aconteceu com ele nesses quatro anos de Palmeiras. Qual será este Abel que virá por aí? Alô, Gustavo Soler, boa tarde. Boa tarde, Elia. Grande abraço pra você e para todo mundo ligado aqui no nossa área. O Palmeiras encerra as negociações e desiste da contratação de Gabigol. O jogador tem contrato com o Flamengo até o final de dois mil e vinte e quatro e no começo de julho o Verdão encaminhou uma proposta oficial de pré-contrato para o jogador se transformar em atleta do Alviverde em janeiro de dois mil e vinte e cinco. As partes chegaram a acordos financeiros relacionados a salários, luvas e bonificações. O Gabigol poderia ter um contrato de quatro anos fixos no Palmeiras com a possibilidade de renovação automática por mais uma temporada. No entanto, ele não é mais a prioridade no mercado palmeirense para o próximo ano e desta forma o Verdão decidiu encerrar as negociações até mesmo por falta de uma resposta positiva do jogador. Dentro das quatro linhas, o técnico Abel Ferreira tem preocupações para o jogo contra o Atlético Paranaense, que mudou de horário. Saiu das quatro horas da tarde de domingo para as seis e meia com relação às preocupações do treinador. Nesta quinta-feira, Rafael Veiga será julgado pelo STJD e pode pegar de quatro a doze jogos de suspensão. Zé Rafael, expulso no Choque Rei contra o São Paulo, também está na mira do tribunal e pode desfalcar o Palmeiras nas próximas rodadas.